Salve aí galera, tudo beleza aí com vocês galera? Vou mostrar aqui a vocês como conseguir aqui essas armas que a gente pode dizer que são as armas do Kratos, o Blade of Destiny que nada mais é galera, que é a lâmina de magma cara, como vocês podem ver elas dão uns danos bem legais, elas lançam magmas aqui em volta que é muito maneiro porque os caras também vão tomando dano nesses magmas todos vambora lá que eu vou mostrar a vocês onde é que vocês conseguem elas, beleza? então assim galera, essa aqui é a arma que vocês podem ver que eu consegui as duas e elas são um pouco difíceis de conseguir, ou melhor dizendo chatas, demora para conseguir porque você tem que farmar as armas, não são difíceis de conseguir, mas você tem que farmar e assim galera, vocês vão vir nessa localização que eu mostrei a vocês eu vou adiantando como vocês podem ver aqui o vídeo para ficar o mais fluido e mais rápido possível a gente vai descendo por aqui, quando ele começar a chegar ali embaixo e começar a cair a ideia é você tomar um danozinho, isso é que seria ideal, eu não tomei dano então basicamente galera, vocês querem se deixar matar por esse cara mas olha minha vida, está quase no fim, se ele me der uma pancada eu vou morrer vocês querem, por isso eu me curei, vocês querem morrer quando você está ali dentro morrendo aqui vocês vão passar para o outro lado, para a mansão vulcânica a partir daqui vocês vão continuar por aqui, pula, cai aqui como eu estou fazendo? a mesma coisa vamos lá continua subindo por aqui, deixa esses caras todos para trás chega aqui, vamos subindo de boa vai ter esse cara aqui a gente pode tentar matar ele, mas no meu caso eu fiquei brincando aqui porque eu tinha acabado de pegar essa magia vai ter um boss aqui eu tenho um vídeo aí, vou deixar na descrição para vocês como é que vocês matam esse boss que está aqui então assim pessoal, depois dessa fogueira aqui vocês vão nesse elevador aqui vamos subir porque a gente tem que ativar um caminho para vocês não ter que ficar fazendo esse caminho longo toda hora que é um caminho curto, ou um short cut vão cair aqui, continua, continua, continua esse é o primeiro caminho que a gente tem que fazer mas depois a gente vai ativar um short cut não precisa ficar fazendo esse caminho longo todo ok? em primeiro lugar, vamos tentar matar esse carinha aqui que são esses tipos de cara sempre que você encontrou ele, eles é que dropam a lâmina cuidado com esse maluco lá de baixo o cara atravessou aqui a parede para tentar me dar uma chapada tem esse carinha aqui, que esse carinha aqui é chato pra caramba e agora aqui, vocês vão descer que isso aqui vai ser o short cut ou seja, vai ser o caminho curto para vocês se vocês verem vindo por aqui eu tenho ali o que? aqui, a nossa fogueira então basicamente agora vocês voltam se não tiver aqui o elevador vocês chamam ele eu vou pôr aqui uma vela para eu poder ver ok, no escuro cuidado que aqui a esquerda tem aquele carinha ele dá bastante dano, esse maluco aqui ele tenta sugar a tua vida depois vocês vêm aqui, vocês vão ficar fazendo a mesma coisa sempre tentar farmar esse bicho veio? não, não veio eles dropam bastante dessa pedra aqui cara, eu demorei umas 3 horas para conseguir a lâmina mais um, não veio também escudos vêm pra caramba vou fritar esse maluco aqui boa, também não veio aqui nessa parte, para ajudar vou chamar o Mimic se vocês não tiveram o Mimic, tem aí na descrição também como é que vocês panham ele ajuda pra caramba ele é revido e mata até bosses vocês querem brigar sempre com esse tipo aqui essa lagarta, essa cobra aqui vocês querem brigar sempre com ela sempre com ela, sempre com ela porque é ela que vai dropar não conseguiu? faz viagem pra trás, faz tudo de novo como vocês podem ver aqui depois, cara, de 3 horas tentando eu consegui a primeira lâmina a segunda lâmina também não demorou também não foi menos a segunda lâmina também demorou pra caramba como podem ver, tá ali e agora é só equipar e utilizar beleza? então é isso galera eu espero que esse vídeo tenha sido útil pra vocês quero agradecer a vocês por terem assistido atenção que são 3 horas pelo menos que eu demorei pra conseguir me digam vocês se vocês conseguirem por menos se vocês tiverem sorte até o próximo vídeo valeu, falou eu vou nessa e fui e aí nós vamos lá